Boa tarde portugueses e portuguesas no geral, escolhi este sítio, um sítio espetacular porque achei melhor fazer este vídeo ao ar livre, digamos só por uma razão, razão essa que os portugueses não enxergam e não enxergam porquê? Muito simples, quando eu uso uma bandeira portuguesa, seja ela feita aonde for e por quem a fez, ainda conseguem criticar-me, pegam tudo e por nada, eu vou vos lembrar do seguinte, antes de continuar com a conversa, antes de seguir para outro assunto, quando o secolário vos disse, portuguesa, portuguesa, compra a bandeira, mete na janela, vocês, vocês imbecis que me criticais, compraram a bandeira nos chineses, ou não? Cambada de imbecis mesmo, só pode ser mesmo, nem a terra, que é a terra que é o que nos dá de comer, busquei para este trume, vou avançar. Olhando a toda a reflexão de campanha para as legislativas, a minha reflexão é tomada em vários pontos, pontos esses, que são nada de concreto para o povo. Ora, anda aqui a luta do PS, o PS deve, ora, eu quero ganhar, eu quero ganhar na maioria, ou com a maioria, o PS quer ganhar também com a maioria, porquê que vocês portugueses não diziam assim, e de ganhar para a raiva que os partam, vocês viram de ganhar, era uma jaula como aos animais, muitos deles estão ali, sem água e sem de comer, seus inúteis, seus patetas, é o que vocês são. Eu tinha vergonha na minha cara ser primeiro-ministro e não olhar para o povo, você é um primeiro-ministro jabardola, não tenho medo de dizer isto, porquê? Porque o senhor só pensa no seu bolso, todas as minhas ideias viáveis para o povo, você não as aproveitou, o PS é outro inútil, e porquê? Porque os partidos não têm a culpa, não é? Porque aquele slogan, o slogan as pessoas vão atrás daquele slogan, o problema é quem dirige o partido, o partido do PS sempre foi infeliz, esse partido sempre foi infeliz, porque mete à frente gente sem cultura, só pensa nele próprio, o PSD é igual, o CDS-PP, esse banana, o Paulo Portas, que devia estar na cadeia, assim como os negociantes, os submarinos, também estão presos, só ele é que nos está preso, sabe porquê? Porque estamos na República das Bananas, que é o tanto que é palhaçada, o PSD e o CDS-PP, conligaram-se, porquê? À espera que tenham uma maioria, vão ter uma minoria, seja eles, o PS e o PSD. Não olham os problemas, mas um problema, um dos problemas que são as crianças e os idosos. Eu vou-vos dar exemplos. Quantas crianças não têm de comer? Quantas crianças vão para a escola sem um pequeno almoço. Mas não se esqueçam, meus amigos, que Portugal hoje está melhor em nível de financiamento e ajuda aos portugueses, sabem porquê? Por uma razão. Nunca trabalharam, nunca trabalharam na vida e têm abono de 150 euros após dois meses de gravidez. Reparem se isto tem algum assunto, não têm. Os melhores telemóveis, meus amigos, são das pessoas dos serviços sociais, do apoio social. Reparem bem, reparem bem e reportem se aquilo que eu vos estou a dizer é mentira. Para telemóveis todos eles têm dinheiro e depois já não têm dinheiro para comer. O país está nesta miséria. Está nesta miséria não, porque estão a roubar a uns para dar a outros. Não critico os refugiados, mas critico sim a política em defesa aos refugiados que não têm cabimento. O cabimento esse, como eu já referi, continuo a dizer e vou referi-lo outra vez. A Europa fez a guerra. A Europa provocou a guerra. A Europa fez a guerra. E agora o que é que faz? Faz com que os refugiados venham de um país que simplesmente há muita gente sem cérebro, porque para se matar não têm cérebro. E estão a abrir as portas com boas casas, boas condições, com um rendimento de 500 euros e por cada cabeça de criança, 200 euros. portugueses, acham portugueses que estamos a proceder bem. Quer dizer, uma casa ajeitada ou não, uma casa com as mínimas condições, tudo bem. Uma ajuda de 200 euros, pronto, tudo bem. É assim que Portugal está a dar a muita gente, 170 euros para comer, para pagar água, luz. É isto que estão, é isto portugueses. É isto. Acordem de uma vez. Acordem de uma vez. Acordem para a vida, porque vocês não estão a acordar para a vida. Podem vir-me a criticar as vezes que vocês quiserem. Não. Irei abaixo. Não. Vocês não encontram ninguém na política a intervir sem papéis como eu. Todos eles intervêm com os papéis. Porque só sabem falar aquilo que os outros escrevem. O sistema da saúde está mal. Andam o privado, sempre andam o privado a pagar para os funcionários públicos. Porque os funcionários públicos sempre tiveram apoio do Estado. E quem é que pagou sempre para os funcionários públicos? O Zé Pubinho. Se lhes foi cortado muitos apoios ou reduzindo aos apoios sociais do Estado, foi bem empregue. Porque o privado sempre pagou para o Estado. Não sei qual é o cabimento de haver diferenças do Estado. Eu sei qual é. Porque o Estado rouba. O Estado é o maior ladrão. O maior ladrão possa existir no patamar ao contribuinte. Não mudem. Não mudem, meus amigos, a Lei do Trabalho. Não mudem. Deixem-se estar. Deixem-se estar a dizer. Ai, vai desconto. O que é que vai fazer com os 600 e tal milhões de pensões. Estão-se a falar nas pensões acima, pensões abaixo. Acham que é esta a política viável para discutir? Não. Não, senhora. Nada disso. A política viável é dizer assim. Nas pensões não se pode mexer e nunca se deviam mexer. Nunca. Nos descontos da Segurança Social de toda a gente não se devia de mexer. Nunca. Se descontar têm que receber isso futuramente. O que fizeram com o VPN fomos nós que pagámos. Onde é que está a Justiça? Não há. A relação do BES continua a mesma farsa. É o contribuinte que vai pagar. Ora bem, o contribuinte não tem dinheiro para pagar a casa, o banco vai lá e fica-lhe com a casa. Fica-lhe com a casa e com o dinheiro. O Salgado já lhe tiraram a casa e meteram-lhe na rua numa tenda? Não. Não. O deputado, o S. Lima, que está envolvido na morte da portuguesa no Brasil, está preso. Em penhorar os ordenados e etc. Não. Não. Queréis votar nesse Costa? Votai, meus amigos. Votai. Porque ele vai-vos tirar. Ele vai-vos tirar as escutas no interior e aqueles no exterior. E vão pagar para os que estão no interior. Parabéns a esse Costa. Parabéns a esse Costa. Diz aquele ditado. Oh vida Costa. Mas eu digo-lhe assim diretamente. Oh Costa. Meta-se num rancho qualquer e vai dançar. Oh malhão, malhão. Que vida é minha. É essa que lhe vai acontecer. Sempre que você vai ser posto de lado, o vosso partido também vai ser arrumado. E quem vai tomar conta do partido vai ser o S. José Segura. Parabéns para ele porque ele é o único homem credível para estar à frente desse partido. Porque mais ninguém que tem estado nesse partido tem categoria para estar à frente desse partido. Vá. Até lá. Despeço-me com os melhores cumprimentos.